Quando nós estamos com deficiência de magnésio, nós não conseguimos ficar sem o açúcar. A gente fica sentindo assim que é incapaz, que é impotente, mas não é. O teu corpo está com deficiência de um mineral que regula todo esse metabolismo. Esse mineral, o magnésio, ele tem um papel crucial na regulação da atividade de várias glândulas endócrinas, incluindo as glândulas da paratireoide, da tireoide, além de influenciar na produção e na ação de hormônios como o estrogênio, progesterona e o cortisol. O estrogênio e a progesterona são os dois hormônios femininos mais importantes para o metabolismo de emagrecimento da mulher. E o cortisol é o hormônio relacionado com o estresse. Quando nós estamos com um aumento muito grande do cortisol ou um distúrbio no cortisol, nós aumentamos a ansiedade e a compulsão alimentar. Então se nós não temos magnésio dentro do nosso corpo, nós temos uma baixa ação dos hormônios estrogênio, progesterona e cortisol. E a interação entre eles não fica legal quando nós temos uma baixa do magnésio. Afeta tudo, desde o metabolismo até o ciclo menstrual. E também a resposta ao estresse. Então tanto a mulher que ainda menstrua, desequilibra muito o ciclo menstrual, como a mulher que já está na menopausa, o magnésio é fundamental pra que ela consiga ter mais energia, disposição e emagrecer. E tanto também pro regular a questão do estresse. Então a primeira coisa que eu te indicaria hoje, se você tem muita compulsão por doce, é que você busque o seu médico e faça os exames de cromo e magnésio. Quais são as dosagens no seu sangue? Faz os seus exames, porque se você já está com uma deficiência, você precisa de suplementar, não basta só nos alimentos. Lembrando que as doses de referência, os números de referência do exame, pra você não ter a compulsão por doce, tem que estar bem acima. E aí o médico vai te ajudar a orientar sobre isso. Aqui.